Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Poderes Inexplicáveis Após Experiências de Quase-Morte De Debra Diamond Narrado por Patrícia Brito Prefácio Evelyn Carlton não vê o mundo exatamente como as outras pessoas. Aos 36 anos, Evelyn passou por uma experiência de quase-morte que mudou sua vida para sempre. Ela tinha passado o dia assessorando noivos no Templo Bahá'í, em Wilmette, Illinois. Na época, estava como ela mesma dizia, vivendo a vida na velocidade máxima. Era solteira, morava em Chicago e trabalhava para uma agência de administração de talentos. Sozinha no Templo, Evelyn perguntava-se como seria seu futuro e estava preocupada com seu namoro. A sua jornada pela vida parecia incompleta. Aquela tarde, ela parou do lado de fora do templo e gritou, Deus, se existe algo além disso, me mostre. Não vou dar mais nenhum passo à frente se não me der respostas. Mais tarde, nesse mesmo dia, Evelyn passou por uma EQM, experiência de quase-morte, em decorrência de uma parada cardíaca causada por uma pedra no rim, embora sua saúde fosse perfeita até o momento. Ela teve de ser levada às pressas para o hospital. — Alguém colocou gelo na minha cabeça — Evelyn contou mais tarde. — E comecei a sentir que deixava o corpo físico e atravessava um túnel. Tão logo cheguei ao outro lado, não senti mais nenhuma dor. Evelyn viu uma luz branca e recebeu informações sobre os mistérios do universo. — Soube que tinha a opção de voltar ou de ficar ali, mas, de repente, sentiu-se puxada de volta para o corpo. — Meses depois, tudo o que eu achava importante passou a não significar nada — contou ela. — Eu era outra pessoa e sabia que nunca mais seria a mesma. Se esse fosse o final da história de Evelyn, já seria algo muito intrigante. Mas acontecimentos ainda mais surpreendentes a aguardavam. Logo depois que Evelyn saiu do hospital, começou a receber misteriosas transmissões de equações matemáticas e fórmulas de física quântica. Alguma força desconhecida transmitia essas fórmulas e códigos a Evelyn, num processo além do seu controle. Alguns anos depois, Evelyn ouviu falar da minha pesquisa e entrou em contato comigo para contar sua experiência. Quando falei com ela, estava desesperada. Não entendia as informações, mas continuava recebendo-as. À certa altura, começou a registrar esses códigos e fórmulas e reuniu 32 pastas. Nos últimos 20 anos, Evelyn compilou as fórmulas em cadernos que guarda nas prateleiras do armário de casa. O que esses códigos significam? Seria resultado das suas EQMs? Psicose? Uma doença neurológica? Depois da sua EQM, Evelyn se mudou para o Texas e passou a trabalhar como secretária particular. Hoje, mora sozinha num apartamento, está quase se aposentando e ainda se pergunta como deveria aplicar seus talentos. As fórmulas de Evelyn serão decifradas pelos cientistas? Será que um dia eles vão descobrir esse grande mistério? Tony Wood tinha 24 anos e era engenheiro de voo da Marinha Norte-Americana, com credenciais de nível máximo, quando se envolveu numa colisão quase fatal no treinamento com um jato. Um pouco depois do acidente, Tony acordou no meio da noite e descobriu que tinha sido transportado para outra dimensão. Viu uma luz branca e formas geométricas que eram mais do que tridimensionais, todas diferentes umas das outras. Tony sentiu o impulso de se fundir com essa luz. O amor que sentia era incondicional e ele sabia que não se tratava de um sonho. É algo tão impressionante que toma conta de você, conta ele. Essas experiências foram as mais reais que já vivi. Depois do ocorrido, Tony ficou acordado fitando a energia residual, a luz branca e cintilante. O que eu devia fazer? Ele se pergunta ao me contar a história e o milagre inesperado. Tony tinha muitas perguntas. Quem sou eu e no que estou me transformando? Por que tive essa experiência? Ele passou anos procurando respostas, estudando princípios espirituais e religiões, entre elas o cristianismo, o sufismo, o zoroastrismo e o budismo, em milhares de livros. Por fim, concluiu que as respostas estavam além das fronteiras da religião e da teologia. Embora tivesse um diploma em TI, desde a sua experiência, Tony não conseguiu mais usar computadores, pois eles reiniciam ou entram em pane toda vez que ele chega perto. A proximidade física faz com que as bombas dos postos de gasolina funcionem mal e ele não possa usar nem mesmo um relógio. Sua sensibilidade é superior à normal e seus efeitos não se limitam a causar pane nos equipamentos eletrônicos. Seu filho, que tinha apenas dois anos e meio e dormia no quarto ao lado do pai na época da EQM, tem agora 26 anos e, desde aquele dia, também não pode usar relógios. O que aconteceu a Tony? Por que ele tem essa sensibilidade elétrica que afeta o funcionamento de máquinas e aparelhos? Com o que ele se deparou em sua experiência? E o que havia naquele lugar para onde ele foi que o fazia parecer mais real do que a própria realidade? Será que algo em Tony foi, de alguma forma, ativado? Jéssica Hines tinha 27 anos e era gerente de uma galeria de arte em Carmel, na Califórnia, quando passou por um terrível acidente de carro e sofreu ferimentos que quase tiraram a sua vida. Os médicos achavam que ela nunca iria se recuperar ou, se sobrevivesse, ficaria paraplégica. Até o dia do acidente, Jéssica só se dedicava ao trabalho e ao namorado. A vida estava difícil e ela se sentia incapaz de sair do mundinho restrito em que vivia. Depois do acidente, a vida de Jéssica virou de cabeça para baixo. Ela foi despedida do emprego. O namorado a deixou. Seu rosto ficou desfigurado. Uma das suas vértebras foi esmagada e os ossos dos seus pés se quebraram em vários lugares. Ela não tinha movimentos da cintura para baixo e a dor que sentia era excruciante. Estou morta, ela pensava, em seu leito de hospital. Durante sua EQM, Jéssica se viu no lugar escuro, enquanto ondas de energia passavam por ela. Ela reviveu experiências da sua infância e da sua carreira várias e várias vezes e lhe foram mostrados caminhos alternativos que podia tomar na vida dali para a frente. Em seis meses, Jéssica estava totalmente recuperada do acidente, a tal ponto que já fazia corridas de longa distância, embora durante pelo menos seis meses ainda precisasse usar um colete para sustentar a coluna. Hoje, Jéssica é casada, mora no norte da Califórnia e tem uma carreira artística gratificante. Segundo ela, sua vida está completa. O que aconteceu para que Jéssica se curasse completamente? Será que, de algum modo, ela própria escolheu passar por essa experiência porque precisava de alguma segunda oportunidade na vida? Sua EQM seria a chave para liberar o poder de autocura do seu corpo? O que Jéssica ganhou com essa experiência que foi muito maior do que a vida que ela levava antes do acidente? Do comum ao extraordinário Como milhares de outras pessoas, Evelyn, Tony e Jéssica passaram por experiências de quase-morte. Acontecimentos transformadores que os fizeram rever a vida que levavam. O mais importante é que essas três pessoas não só passaram a ter outra visão da vida. O seu encontro com a morte concedeu a elas talentos impressionantes, poderes especiais, capacidades totalmente novas que não existiam antes das EQMs. Essas pessoas comuns se tornaram extraordinárias. Todas as três voltaram das suas experiências de quase-morte com efeitos colaterais cognitivos, fisiológicos e psicológicos, efeitos colaterais de natureza sem precedentes, efeitos colaterais que causaram transformações permanentes. Esses efeitos produziram mudanças radicais na vida dessas pessoas, entre elas uma série de talentos, habilidades e dons dos quais nenhuma delas nem suspeitava anteriormente. O que aconteceu a Evelyn, Tony e Jéssica para que passassem a ter poderes sobre-humanos tão surpreendentes? Embora esses três indivíduos tenham adquirido características notáveis, nem todas as pessoas que passaram por EQM demonstram esses mesmos efeitos colaterais. Algumas passam a apresentar características diferentes, como sensibilidade a substâncias químicas ou à luz, ou efeitos colaterais psicológicos como espiritualidade intensificada ou um amor profundo pela humanidade. A vida depois da quase-morte O que você descobrirá neste audiolivro é o perfil de dezenas de indivíduos entrevistados, que compõem um conjunto de aproximadamente 50 pessoas com efeitos colaterais de EQM. Cada um deles apresenta o que eu chamo de efeitos colaterais da experiência de quase-morte. Esses efeitos aconteceram a todos esses indivíduos, independente da sua idade, nacionalidade, posição socioeconômica, religião ou vida profissional. A faixa etária desse grupo, composto de homens e mulheres, varia de 20 a 60 e poucos anos. Ele engloba desde desempregados até profissionais talentosos de todos os Estados Unidos e de outros países. Há um ACO e cientista que, depois de chegar às portas da morte, passou meses produzindo obras de arte. Um intuitivo cibernético que se comunica com máquinas. Um terapeuta cujo QI atingiu um patamar elevadíssimo. E um professor universitário, MILP, que passou a ter uma visão mais do que perfeita. Ao longo de um período de três anos, viajei por todos os Estados Unidos entrevistando esses homens e mulheres, tentando descobrir o significado por trás das suas EQM e dos seus efeitos colaterais. Essas histórias são reais e, com exceção de três pessoas com pseudônimos Evelyn, Marissa e Lila, os nomes dos entrevistados são revelados com a sua devida permissão. Por mais diferentes que possam ser, essas pessoas passaram pela mesma transformação, algo que para muitas delas é tão complexo, intrigante, místico e misterioso quanto a própria experiência de quase-morte que iniciou suas jornadas. Como esses indivíduos, fiquei muito intrigada quando me deparei com a experiência de quase-morte pela primeira vez e imediatamente quis entendê-la melhor. A investigação dessa experiência me levou a mais perguntas e respostas. Depois de entrevistar essas pessoas, vários temas coerentes vieram à tona e levaram uma compreensão mais profunda do fenômeno por trás da experiência pela qual esses indivíduos passaram. E agora, eu apresento essas informações neste livro. A maioria das obras sobre vida após a morte gravita em torno de questões como vou ver meus entes queridos outra vez? Ou vou encontrar Deus ou meus mestres espirituais? Essas perguntas, porém, são apenas o começo do que eu trato em poderes inexplicáveis após experiências de quase-morte. Este audiolivro examina as histórias de dezenas de pessoas que voltaram de suas experiências de quase-morte transformadas. no entanto, ele também é a história de cada um de nós e do nosso relacionamento com o universo, a realidade e a consciência. Ele nos ajuda a entender a natureza energética essencial do universo e a esclarecer qual é o propósito da nossa vida. Essa é a história que eu apresento aqui. Não é fácil explicar os mistérios do universo. Você não tende a acreditar no que apresento neste livro. Mas eu acredito que tudo que apresento seja mais absoluta verdade. Esta obra é dividida em cinco partes. Na parte 1, conto um pouco da minha vida e apresento as definições básicas da EQM. Na parte 2, examino as histórias das pessoas que passaram por transformações miraculosas em resultado de suas EQMs. Na parte 3, retrocedo um pouco e examino a realidade da EQM e as questões relacionadas ao modo como os entrevistados lidaram com as consequências de suas EQMs. Na parte 4, apresento casos mais complexos no que se refere aos efeitos colaterais das EQMs. E na parte 5, examino as implicações da experiência de quase-morte para todos nós e para o nosso planeta. Introdução O que é a experiência de quase-morte? Uma ilusão? Um desequilíbrio neurológico? Uma consequência do fato de o cérebro estar morrendo? Ou será que é outra coisa, algo inefável, uma jornada a um reino indescritível que pode transformar e alterar para sempre a vida de quem vive essa experiência? Raymond Moody cunhou o termo Experiência de Quase-morte em seu revolucionário livro Life After Life de 1975 no qual ele delineava nove elementos da EQM entre eles a revisão da vida a experiência fora do corpo o encontro com entes queridos já falecidos e a decisão de voltar ao corpo. Oito anos depois Bruce Grayson um professor da Universidade de Virgínia expandiu a lista para 16 elementos entre eles um conhecimento intuitivo súbito a visão de cenas do futuro e a chegada a um ponto sem retorno. De acordo com a maior parte dos livros sobre EQM os elementos mais comuns desse fenômeno envolvem uma experiência fora do corpo um sentimento de paz com relação ao universo e de amor profundo e uma conexão com uma luz branca brilhante no apêndice A apresenta uma lista completa de todos os elementos da EQM e suas definições apesar dos elementos comuns ainda falta um consenso que possibilite uma definição única da EQM vidas inteiras podem ser revistas parentes falecidos podem ser encontrados e dons podem ser concedidos em questão de segundos ou minutos se medidos no tempo da Terra a intensidade emocional de uma EQM é diferente da sentido em qualquer outro tipo de experiência pela qual uma pessoa pode passar neste planeta no entanto pouco se sabe ainda sobre o que são as EQMs A maioria das pessoas acha que é preciso morrer e depois voltar para se ter uma EQM no entanto a pessoa não tem de ser declarada clinicamente morta para vivenciar uma EQM embora muitas experiências desse tipo sejam resultado de um acidente uma parada cardíaca ou acontecimentos semelhantes que muitas vezes mas nem sempre são fatais também não é necessário para se ter uma EQM que a pessoa vivencie todos os nove elementos descritos por Raymond Moody nem a maioria deles de acordo com o assiste sigla da American Center for the Integration of Spiritually Transformative Experiences e aí antes sigla da International Association for Near Death Experiences a chave não é saber quantos elementos a EQM apresenta mas saber se a pessoa que passou pela experiência sofreu uma transformação permanente depois dela e tornou-se incapaz de levar a mesma vida que tinha antes eu concordo com essas definições da natureza das EQMs as EQMs não são incomuns de acordo com uma pesquisa de 1992 do Instituto Gallup aproximadamente 13 milhões de norte-americanos relatam experiências de quase-morte esse número pode ser até mais alto visto que muitas pessoas evitam falar sobre essa experiência por constrangimento e receio de serem ridicularizadas como a ciência vê a experiência de quase-morte o que a comunidade científica tem a dizer sobre a experiência de quase-morte ela seria uma consequência da hiperventilação o resultado da diminuição do oxigênio ou da falta de irrigação sanguínea no cérebro ou haveria uma explicação sobrenatural para o fenômeno a ciência continua a investigar a questão da EQM na verdade todas as questões parapsicológicas com saudável ceticismo de acordo com o atual pensamento científico o estado de quase-morte é uma ilusão causada pela hipóxia diminuição da taxa de oxigênio no sangue no cérebro o que resulta em alucinações especialistas acreditam que o cérebro pare de funcionar 20 a 30 segundos depois que o coração para de bater depois que isso acontece não é possível mais ter consciência de nada segundo a ciência não existe nenhuma base para a crença de que sobrevivemos depois da morte física no entanto embora a ciência expresse ceticismo cada vez mais pessoas relatam EQMs com testemunhos no YouTube e relatos em programas de TV como o Dr. Oz e nos noticiários parece que chegou a hora de reexaminarmos o significado da EQM inclusive da morte e da vida após a morte quando comecei a minha jornada de investigação da EQM segui um processo que delineei no apêndice B lancei-me num território desconhecido e comecei o meu trabalho os efeitos colaterais da EQM o que eles são fiquei de fato intrigada com o universo da EQM mas foram os efeitos colaterais que mais me fascinaram os efeitos colaterais da EQM os comportamentos que se mantiveram depois da EQM são transformações permanentes ainda menos compreendidas do que a própria experiência em si esses efeitos esses efeitos ainda não foram objeto de muitas pesquisas e na nossa nomenclatura ainda são vistos como milagres dos dias de hoje os efeitos colaterais das EQMs podem ser perturbadores nem todas as pessoas que passam por essas experiências apresentam os mesmos efeitos colaterais assim como cada EQM é única cada versão dos efeitos colaterais também é algumas pessoas voltam à vida com características completamente novas ou com dons sobrenaturais com capacidades cognitivas intensificadas e uma sensibilidade sensorial nada convencional algumas delas se expressam como compulsões muitos desses efeitos normalmente não encontram expressão no plano terreno como a sensibilidade exacerbada para substâncias químicas ou a capacidade de saber o que completos estranhos estão pensando ou sentindo os efeitos colaterais da EQM tem consequências em muitos aspectos desde o cognitivo e o fisiológico até o social e o psicológico os efeitos colaterais sociais e psicológicos como a espiritualidade intensificada e as capacidades psíquicas são difíceis de mensurar e verificar eu não me ative a investigação desses efeitos pois preferi me concentrar em dons cognitivos e fisiológicos mais tangíveis que são verificáveis e mensuráveis embora todos os efeitos colaterais exijam mais investigação os aspectos cognitivo e fisiológico que ainda não foram examinados em profundidade são os que requerem maior atenção eu particularmente me interessei por eles por serem refutáveis e demonstráveis efeitos colaterais cognitivos e fisiológicos da EQM os efeitos colaterais cognitivos e fisiológicos da EQM não se manifestam apenas como talentos e capacidades incomuns mas também como obsessões que assumem o controle da vida da pessoa para ser mais clara quero enfatizar que não estou me referindo simplesmente a tocar algumas notas no piano ou de pegar ocasionalmente um pincel para pintar uma aquarela as pessoas que apresentam esses efeitos colaterais ficam totalmente focadas nessas capacidades recém descobertas muitas vezes a ponto de excluir todas as pessoas e outras atividades da sua vida os entrevistados Dan Hema ouvir capítulo 6 e Ana Calan ouvir capítulo 5 não conseguem desligar seu fluxo de inspiração uma força maior um poder além do físico toma conta deles essas pessoas são transformadas em artistas escritores músicos e matemáticos depois das EQMs os efeitos colaterais fisiológicos são até bizarros audição intensificada visão melhorada elevação do QI capacidades atléticas incríveis cura espontânea alguns efeitos colaterais são realmente assustadores e podem ser até perigosos como a sensibilidade elétrica exacerbada esses efeitos colaterais não devem ser considerados uma panaceia ou a resposta muito procurada para uma vida estagnada saiba que os efeitos da EQM têm um alto preço na maior parte dos casos os efeitos colaterais das EQMs são uma interferência uma intrusão que pode exigir da pessoa uma reorganização total da sua vida ela pode precisar abrir mão de um velho hábito de um emprego ou de um estilo de vida em favor de capacidades inesperadas e nem sempre adaptáveis à rotina diária esses efeitos da experiência de quase morte são um campo do qual ainda temos pouquíssimas informações eu me senti à vontade nesse terreno e com a pesquisa desse campo porque na minha profissão costumava colher dados pesquisar e sintetizar informações esparsas em áreas que ainda não são muito bem compreendidas eu pesquisava campos profissionais e empresas cuja área de atuação era tão nova que ainda nem podia ser considerada de ponta essa era a minha experiência e por isso eu era capaz de ligar os pontos de um modo que as outras pessoas talvez não fossem além disso de acordo com os meus colegas de trabalho sempre fui um pouco híbrida e aquela ovelha que ia na frente levando todo rebanho atrás essa sou eu a pesquisa que fiz no campo dos efeitos colaterais da EQM foi resultado de um verdadeiro trabalho de escavação realizado durante muitos anos quando entrei no mundo das EQMs identifiquei as pessoas que apresentavam efeitos colaterais cognitivos e fisiológicos utilizei uma metodologia baseada nesse trabalho anterior que incluía uma combinação de pesquisa convencional e parapsicológica ouvir a Pense B para mais informações sobre essa metodologia minha vontade de escrever este livro meu próprio interesse por esse reino espiritual foi resultado de uma profunda experiência que me conduziu a uma vida mais voltada para a metafísica antes dessa mudança eu era simplesmente uma mulher casada e com filhos executiva da Wall Street e minha vida se limitava ao mundo material embora não tenha se tratado de uma situação de quase morte essa experiência transformadora levou-me a usar minhas habilidades únicas e a minha experiência de vida oito anos depois minha vida pessoal e minha carreira marcada por um sucesso exemplar mas convencional foram irrevogavelmente alteradas eu passei por uma experiência espiritual que me tornou clara e vidente não foi algo pelo qual eu tinha pedido ou buscado nessa experiência sobrenatural descobri que podia ver pessoas falecidas e me comunicar com elas e pelo fato de nunca ter enfrentado esse tipo de coisa fiquei bem assustada à medida que o tempo passava foi surgindo dentro de mim a certeza de que eu estava lidando com um poder que não era convencional deixei de ser uma novata relutante no mundo da espiritualidade e comecei a aprender a usar os dons que ganhei coincidências mais significativas ocorreram à medida que eu avançava no mundo da investigação espiritual e elas resultaram no meu trabalho nos domínios da EQM e esse trabalho naturalmente evoluiu para uma prática na qual combinei minha experiência de vida com meus dons espirituais embora o objetivo inicial desse trabalho fosse investigar os efeitos posteriores da experiência de quase-morte acontecimentos muito rápidos às vezes não planejados mas profundamente significativos para mim me conduziram a direções diferentes isso incluiu um exame mais atento do significado mais profundo da EQM e de aspectos totalmente ignorados ou tratados superficialmente por outros investigadores e os resultados renderam algo surpreendente constatações mais amplas e impressionantes do seu alcance e complexidade enquanto eu explorava o prisma que é a nossa realidade descobri os conceitos complexos da consciência e da intenção surgiram narrativas que incluíam histórias não tão extraordinárias de EQMs que evoluíram para ideias maiores e uma contemplação do papel do plano espiritual em toda a nossa vida este foi o trabalho mais importante que realizei sei que há quem duvide e se eu estivesse no seu lugar não sei se acreditaria uma história se transformou numa viagem profunda ao reino etérico apesar da sua improvável gênese numa sala de aula perto de Penn Station na cidade de Nova York cerca de oito anos atrás se alguém me dissesse que minha vida viraria de cabeça para baixo a ponto de se tornar completamente reconhecível e que eu começaria uma pesquisa sobre o domínio da EQM eu não teria acreditado às vezes a dificuldade desse trabalho me causou a impressão de que estava passando por um espesso aglomerado de nuvens ou fazendo malabarismos debaixo d'água no entanto também percebi que tinha oportunidade de usar minhas habilidades para trazer conhecimentos de valor para outras pessoas afinal a morte e a vida após a morte são questões que dizem respeito a todos nós você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação no canal não se esqueça vários outros dois incentivos outros aqueles us obrig b tout anos er o end